Oi meninas, hoje tem eu e o Vini, dá oi para a titia, faz assim, faz assim, a gente está fazendo o bolo aqui, então o que vai precisar? É aquela massa de bolo, de baunilha, ou colocar bolo branco, é, vou comer sal, ó, aí despeja tudo aqui dentro, sal. Precisa de 150 ml de leite, leite, para mim, leite, e dois ovos, e vamos, também, é, Aí depois tem que bater direitinho, para que a massa fique bem homogênea, tá? E daqui a pouco a gente volta. Tá, agora, o que a gente faz, Vini? Vamos pegar o corante, que é o corante verde. É, aquele vai caber, o corante verde. Ah, já separei em seis, seis chugelinhas e seis pedaços de massa, eu já fiz a massa e tudo. E daí fica em recipientes assim, e precisa de uma espatulazinha. E pinga a cor que tu quer. Esse é o verde. É, verde! E mistura. Mistura, 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 mistura. Ó, vai ficando verde. Quer misturar também, não quer misturar assim. Eu quero agro. Azul, né? Ó, e vai fazendo isso nas outras. Já voltou. Nós vamos continuar fazendo, não é, Vini? É. Vamos filmar e mostrar para as titias. Aqui vai o arante. Assim, eu queria ter que botar meio que no olho. Mistura, Vini. Ó, o Vini mesmo vai fazer. Vou passar isso aqui pra cá. Vem mais pra cá, Vini. Eu vou botando as outras. Esse aqui é o vermelho. Aqui. Pode ser que eu mexo esse. Esse vermelho vai ficar clarinho. Clarinho. E esse também. E vai mexer. Tá rodo, o que tu acha? Ele tá ficando bem curtinho. Ó, esse ficou rodo, né? Agora vamos fazer preto. É o... Azul. Preto ameixa. E vai ficar avermelhado. Acho. Tem que mexer bem. Olha o preto. O preto tá ficando maluco. Porque ele escura. O meu tá falando. Esse é o aranjo. O aranjo, né? O preto é muito... O preto é o azul. 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 Quer fazer o azul ou o rosa? Azul. Tá. Então, para aí. Já te dou. Ó, Vini. Vamos trocar desse potinho. Fazer isso. Esse. Solta. E agora eu vou fazer o rosa. Rosa. O rosa acabou... Vini, vem pra trás. Se não, a titia lá em cima não consegue ver. Tá? E vou fazer o rosa e depois a gente volta. Certo? Agora é pra montagem que untou a forma, tá? Uma forma mais ou menos assim. E vamos botando as cores bem no meio da forma, tá? Eu vou pegar azul. Deixa ali azul, que não é agora. Vini, não empurra. Ó, coloca lá em cima da pia. Não? Na pia. É. Então, eu vou pegar. Vou botar aqui no meio. Aham. É esse. Não, não é esse aí. Não é esse. É esse. Vini, pera. Agora vem a parte difícil. É a parte difícil. Como eu não tenho mais outros. Esse negócio aqui. A gente lavando. Fazendo de cada vez. Dedê. Dê, a gente vai lá. Parabéns, Dedê. Parabéns, Dedê. Parabéns, Dedê. Hum! Não tosse ali. Eu tinha que falar. Aí é outra cor. Vem. Tem que botar bem no meio. Viní. Desce e vai lá no banheiro. Vai. E vê o tamanho que tu tá com tosse. Me diz que tu quer alguma coisa pra tosse. Agora é o rosto. Não, não é o rosto. É azul. O rosto. Não. Não é esse. É esse aí. Peraí. Não, peraí. Tirar. Tirar. E assim vou ir fazendo até... Que eu fiz com seis cores. Então... São seis partes de massa. Se vocês querem fazer com duas cores, fica a critério de vocês. Que eu fiz com duas cores. A cor vai começar a ir para lá, mas... Pera aí, vamos limpar bem aqui o fundo, e limpa tudo que vai desmanchar todo o bolo. Como tem pouca massa, tem de raspar até a alma do pó. A cor vai começar a ir para lá.